A vida é assim mesmo, amigo. Deus vai te dar, Deus te dá em dobro. Aí já era, já era. Vai estourar tudo, já era. Pera juízo, viu? Pera juízo, viu? Olha bicho, prejuízo. Tem que tirar o cavalinho do bicho aí, vai perder o carro todo. Olha bicho, que coisa incrível, viu? Impressionante, olha. Impressionante, viu? Vai ficar na história isso aqui. Meu Deus do céu. Vai ficar na história, olha bicho. O carro feio de fogo andando, olha. Meu Pai do céu. Ô meu Pai, é só Deus, viu? Só Jesus, viu? Perdeu tudo, vai perder tudo. Ah, era. Já era, vai perder tudo. Ali já era. Aí você sabe o que que é isso? Você sabe o que que é isso? É pneu. O cara fica com pena de botar pneu no carro, dá nisso aí. Ah, era. Meu Deus do céu. Vai morrer aquele homem que tá desesperado. Ele não vai perder carro, não. Ele não vai perder carro, não. Já era, já era. Embora, vinho, embora. Ô minha Nossa Senhora! Meu Pai do céu. Meu Deus do céu. Só Deus. Só Jesus Cristo. isso aí ela perdeu tudo tá vendo como é que é a vida do ser humano a vida é isso aí o cara pensa que tá numa boa na minha irmã o cara perde tudo isso aí é para o cara dar valor à vida aí ó é por causa da valor à vida já era acabou acabou perdeu foi tudo perdeu carreta perdeu tudo perdeu tudo já era aí meu amigo é a vida olha lá entendeu tudo já era já era isso aí já era já era lá não vendo nem como é que é a vida a vida é isso aí ó meu deus é super feliz na casa ela é doida a vida é isso aí não tem mais jeito não entregar na mão de deus deus faz o resto ó perdeu tudo o o o Ah é, perdeu tudo. Só Deus. Você quer aproveitar ainda da cabine? Pô, pneu estourou. Pneu velho. A paz é que eu digo, bicho. O cara tá vindo pra lá economiza, não quer comprar pneu pro carro, quer rodar com os pneus ruins, dá isso aí, ó. Economiza de um lado e se lasca de outro. Já era. Tem jeito, ó lá. Se destravasse ele ia. Se destravasse ele ia. Ó pra vocês verem aí, Branco, ó. A situação. Mas por que não tira o cavalinho? Tem que tirar o cavalinho, mano. Já era. Ó, Branco, ó a situação que você nunca viu. Aí já era, perdeu tudo. Ó, Branco, a situação disso, ó. O cavalinho não vai sair, não. É isso que eu queria descrelar lá. É carroceria. Ó, Branco. Ó, Branco. Ó, Branco. Ó, Branco. Pouco é problema. 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 não, né? Tirar o cavarião. Documento seu, mano. Documento. Documento, ó. Pega as coisas dentro. Esquece bem materiais, ó. Deus te dá outro, Deus te dá outro. Assim que Deus te deu esse, Deus te dá outro. Aí, bó, que situação, ó. Tá vindo com a vida. A vida é isso aí, ó. Você tá numa boa hoje, amanhã você não sabe, ó. Rastração. Vem aí. Ó. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá doer, viu, bicho? Tá trabalhando. Eu aposto se fosse um vagabundo, um safado, um ladrão, um bandido, não acontecia aí. Tá trabalhando, velho. Ó pra você ver. Sai daí, moço! Sai daí! É, moço! Sai daí dentro! Perdeu o caminhão, vai perder tudo. Comigo já aconteceu isso aí, ó. Já? É, agora acabou. Agora não tem mais jeito, mano. Acabou, não tem não. Ele tinha desengatar. Nenhum bombeiro paga isso aí. Os bombeiros não paga isso aí. Ele tinha desengatar. Isso aí foi na hora que começou a pegar. Foi na hora que começou a pegar, é. Foi pneu. Pneu estourou quente, né? Pneu estourou. Ah, é. Tem jeito não. Sai daí que agora vai estourar aí, agora. Vai estourar, ó. Ah. Ah, é. Cadê ele? Chame ele lá. Vai estourar pro meu. Vai estourar. Vai pegar fogo. Vai estourar. Ei, homem. Sai daí, homem. Vai morrer junto. Sai daí, homem. Sai daí, homem. Sai fora, homem. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Ah, moça, é melhor a sua vida, pega esse trem para ele. Ei, pega esse trem para ele. Não importa não. Deixa pegar. Não importa não, gente. Não, deixa pegar. Carreta vem outra. Carreta vem outra. Carreta vem outra, amor. Deixa pegar. Sua vida é um só. Mas é o quê? A vida é assim mesmo, amigo. Meu Deus do céu, é a única coisa que tem na vida. Deus vai te dar, Deus te dá em dobro. Agora dá pra chorar no sangue que olha ali e o bicho fica feliz, viu? Fala, João. Você vai jogar a primeira gabina aqui. Não, não.